Tá aqui, Ferri. Vai passar a Rian. Passou um, não consegui. Cê é louco, fio! Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachocom337, acabou de chegar uma encomenda, porque é mais um vídeo daqueles onde eu vou jogar com o setup diferenciado. Eu postei um vídeo algumas semanas atrás jogando com um teclado flexível. Vocês adoraram, a gente teve um feedback excepcional. Hoje eu tô com um mouse diferente. Eu vou abrir, mostrar pra vocês e falar que mouse é esse, pra que ele serve, quais as vantagens, as desvantagens. É muito óbvia, é costume. Não tô acostumado a jogar com um bagulho desse. Mas ó, bem fácil de abrir. Esse é o mouse Track Pop. Pra quem não entende, nem eu entendo na real como funciona esse mouse direito, mas você não mexe a mão. O mouse literalmente não sai do lugar. Como assim, cachorro? Como assim? Eu vou mostrar pra vocês. Dá um jeito de abrir essa paradinha. Quanto que foi, Felipão, esse mouse aqui? Foi R$230. Meu mal! Rapaziada, R$230 são, ó, pelo vídeo. Deixem muito like aí pra continuar fazendo esse tipo de vídeo, tá ligado? Tem muita coisa legal. Tem um teclado, tipo, não magnético, mas tipo, um teclado que é tipo um refletor. É um teclado da mesa. Tem muita coisa boa. São vídeos caros, então deixem muito like aí. Se inscrevam no canal pra eu trazer mais e mais. Então, ó, rapaziada. É um mouse da Logitech. Ele tem, ó, uma bolinha. Pelo que eu sei, é essa bolinha que, enfim, controla a direção do mouse. Então, assim, ele não sai do lugar, tá ligado? Eu jogo o controlador aqui, a bolinha. E eu acho que esse é o mouse 1. E aqui do outro lado tem o mouse 2. Eu não sei como que eu vou posicionar a minha mão aqui. Vai ser bem difícil. Eu vou gravar a primeira partida, independente de como eu me saia. Porque eu quero que vocês vejam aí a minha primeira impressão. É um vídeo que ainda não é de desafio. Mas esse mouse, ele não é feito pras pessoas posserem desafio. Óbvio que não. Para alguns, um mouse trackball oferece um conforto superior. Isso para ambas mãos. Ele é ambidestro. Você pode usar tanto jogando com a mão direita, tanto com a mão esquerda. Ele oferece um conforto um pouco mais duradouro. Ele evita que você, ao longo do tempo, possa ter lesões no pulso. Coisa que pode acontecer ao utilizar um mouse convencional. Além disso, as pessoas que têm alguma limitação no braço e acabam tendo alguma dificuldade. Ou até não conseguem utilizar um mouse do estilo convencional. Elas podem utilizar o trackball. No caso, estou usando o Logitech Trackman. Não é um vídeo patrocinado. Mas se você está vendo esse vídeo e tem interesse em um mouse desse tipo. Está aí uma recomendação. Então, rapaziada. Vocês estão vendo aí que eu estou mexendo a bolinha. E é a bolinha que guia o mouse. Então, a dificuldade principal é posicionar a mão e você acostumar. Tipo, que eu vou ter que atirar com o dedão e controlar a mira com o dedo indicador. Sendo que, naturalmente, eu atiro com o dedo indicador. E o dedão está ali só para apoiar o mouse e tudo mais. Então, é isso, rapaziada. Estamos aqui, ó. Conta a pratinha. Eu sou o ZFL. Não vai ser no prata que a gente vai cair. Porque tem um H2, um Xerife. Mas, assim, tem um Ouro 4, tem um AK. Então, acho que vai chegar ali no AK, mais ou menos. É desafio, mano. Independente de qualquer coisa, é desafio. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado, eu acertei 5 M9s Doppler. Vocês amaram. Naquela época, foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora, eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário. Link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado, vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORROM337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilizou um desses dois cupons. Preenche o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9s Doppler em sane.gg. Joga safe, mano. Link está na descrição. Primeiro contato, mano. Que bagulho difícil, velho. Calma. Ah, não. Eu estou fudido. Mano. Se esse cara morrer, ferro. Mano. Que outra! Ah, não, mano. Que que é isso, velho? Olha esse mouse, velho. Rapaziada, de verdade. Quem tem oportunidade, ao menos tente. Ó, quem está bem comigo. Eu vou fazer a E, pô. Eu vou fazer duas bang lá para você, Felipão. Com esse mouse aí, eu confio muito não, velho. Pode ir, pode ir. Rato. Ninguém consegue. Tudo bem, galera. Meu Deus. Mano, muito bom, velho. O negócio é esse. Você posiciona a mira e deixa os caras passarem. Aí já era. Tipo assim, é ruim atirar, mano. Essa é a parte ruim. É você atirar, tá ligado? Eu não sei qual é a forma ideal para você utilizar esse mouse. Tem, campa. Tem, tem, tem. Tapete, 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 tapete. É louco, o cara comeu e eu escutei, mano. Mas eu não tinha reação. Eu não tinha reação. Toma o HS1, toma o HS1. Ai, eu fui... Tem, 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 tem. Quer outra? Não, 360 ainda. Que bagulho bizarro, velho. Nossa. Filha da mãe. Ô, se os caras morrem para mim, mano, eu juro. Ele deveria tomar um VAC. Agora veio jogar de AWP aqui agora nesse bagulho, mano. Boa. Perde de jogar muito. Mais um, mais um. E ó, corre, corre, corre. Acertou. Calma aí, Felipão. Vamos junto. Eu vou ficar aqui na B, mano. Pode ficar aí. Boa, boa. Meu Deus, não trava não. Quem é o louco? Trava só assim, viado. O Felipão me travou. Opa. Tem B. Fudeu. Nossa, quase matou o Felipão. Meu Deus. Meu Deus. Vai lá, Felipão. Pode deixar, Felipão. Pode deixar o pai. Pode deixar o pai. Não funciona. Pega o pezinho aqui. Você é louco. Nem a pau. Tá aqui, tem aqui. Ai. Mano. Tá lá, tá lá. Mano, não dá para gestar, rapaziada. É cravar e cravou, mano. Ai. Eita, tomou. Tivei a meta. É isso. Boa, defuso. Os laranjas. Tá. Vou lascar aqui pelo... Mano, olha isso. Olha isso. Tá aqui, Ferri. Vai passar a Rian. Passou um, não consegui. Você é louco, Fio. Segura. Meu Deus. Tô travado. Tem CP. Vai, Paulo. Não, Paulo. Você não pinou desse jeito. Nossa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você é louco, mano. Nossa, eu chamo louco aqui, hein. Aqui, tem. Onde? Filha da p... É isso, mano. Boa, time. Vem aqui, Ferri. Pode vazar, pode vazar. Que bem que tava. Eu volto, eu volto. Nossa, Rian. Não vou. Filha da mãe, mano. Não dá, né. É muito difícil. É isso. Eita, Petty já. Ih, mas vai tomar de ar, hein. Mas vai tomar de ar. Que saco, velho. É impossível, mano. Ou não, porque o pai vai guardar. E eu vou dar no Scoop ainda. É isso. Esquece. Esquece. Não é por outro lugar. Eu acho que só você que fez. Relaxa, Ferri. Relaxa, Ferri. Muita MF, galera. E meio. Ah não mano, vai belar alguém com o peri mano, deixa eu ir lá, Paulo olha o tapete pra mim Nada, nada, confia aqui Ai ai Ah, me pegou Para Cê é louco, impossível mano, impossível Vai perrimar, tá um vai Ah não, ta cheatado, é cheater mano Oh irmão, eu to jogando com a porra de um mouse, ta ligado, vai cheitar mesmo mano? Cara começou a atirar no feno, mano Ah não, ta cheatado, é cheater mano Boa, até ria Boa, 5x2, só não rushar mais galera Boa Vamos rushar, vamos rushar Gov Ele ta meio tipo xuxa assim, ta ligado? Ta de alpe mané Fudeu, fudeu, tentei inovar Boa Boa Fica aqui ó Boa, os caras ta vingando meio aqui Zé ó hein Boa, a gente pode vazar Já tem aí, já tem aí, já tem aí Você acha que eu ligo? Você acha que eu ligo? Ajuda mano Não, não, não Impossível Ele ta onde? Ta ai, ta ai no cantinho acho Foi mal, foi mal Ah que isso Foi mal Jair Eu peguei CT, eu peguei CT Um posição só, esquece CT Posso pressão? Olha só, foi ele que me mandou Ah não mano, ele é muito cheater, ele é muito cheater Meu Deus do céu Dava pra ter perdido esse homem Vamos agar, vamos agar Ah, é sacanado mano Trampa essa diga ai Ele ta sozinho Não tem nenhuma diga ai Pomba base guys, caverna Ai, avata, avata Impossível mano O do teclado foi muito mais fácil guys, de verdade Porra, eu só tenho uma chance, se não pegar o primeiro tiro já era Eu tenho uma chance, o Paulo disse tudo Eu tenho uma chance Se eu não acerto o primeiro tiro já era mano Não tem o que fazer mais Parou Mas Viela Fica com os avalios Do meu lado eu te fiz o convite maluco De me levar de volta pra casa Boa Mano, ta muito dificil ai Tô né Perri Aham Apeite e Perri Agora é a tela Ah não mano Mano, empresta a up ai Perri Presta a up ai Ô Perri, tem histórico de atleta Boa team, pode Ladrão Tem meio alp Tem meio alp Que isso, caos Caos Não tem mais a senso mano Que bunker é uma Caralho Morri Tem um cara no meio aqui vei Esse alp do meu Mas o sou eu Tem dois, dois chuchas, dois chuchas Apeite 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 É Mano, não tem condições de comprar algo parecido Manda um e-mail pra mim E aí eu posso te inscrever esse mouse Porque eu dificilmente irei utilizá-lo Deixa guardadinho aqui ó E é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Nos dois últimos rounds lá Eu tentei tirar o mouse Eu colocava o mouse Pra mano, surpreender os caras Só que Já tava desacostumado Já tava... Mano, é difícil, é difícil Você acostuma e desacostuma Todos os dias aqui no canal Cachorro 1337 Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao DSS Go Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Mano, eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo Juno, colocava o jogo 1337 Falou